E aí galera tem mais um vídeo aqui em Minecraft no canal Vajão Games Já deixa logo o seu like aí e se inscreve no nosso canal que vai ajudar muito a gente O vídeo passado de vida real comigo Kennedy Vajão Eu terminei de fazer a casa e eu fiz só uma mudança que no Minecraft ainda não é possível pegar Botei as fitas de baú que eu não tinha feito e eu botei esses três negócios aqui A cela o negócio esse aqui eu não sei se consigo fazer mas acho que eu consigo fazer Então não tô lembrando como é que faz uma racela não tem como fazer ela eu botei aqui lá que eu peguei um cavalo acha algum cavalo que eu possa ir minerar né Essa mudança que eu tava te falando a casa como ficou aí Ficou legalzinho né E o jogo não está em sobrevivência o jogo está em criativo porque eu esqueci de colocar Opa Fui maior aí galera por ter esquecido de colocar Já pulou e só tem 3 estrelas mas ficou 3 estrelas do mesmo jeito Ela ficou um bocado do negócio aqui Só vou guardar ela que eu preciso para alguma coisa Vamos catar madeira agora né galera Que ainda estamos acabando terminando a nossa casa não terminamos completamente Só fazer algumas coisas de equipamento Como eu já tô falando que eu ia postar vídeo todos os dias mas não tá dando O vídeo dá erro Não envia internet em casa Negócio Tá negócio fera Mas eu já conversei com o Caio e falou que ia tentar melhorar Se Deus quiser vai conseguir melhorar Ele quer fazer um bocado de mudança aí Que não é só aqui que tá caindo a internet em todos os locais Vai fazer uma mudança Já ficou dois dias sem internet na minha casa Já ficou dois dias sem internet na minha casa E tava fazendo uma mudança e ainda ia fazer mais para ficar legal Já senti uma grande melhora na internet esses dias Até mais que eu consigo postar o vídeo um dia sim outro dia não Um dia sim outro dia não Para ter conteúdo no canal para vocês Já vai deixando seu like aí que vai ajudar muito Se inscreva no nosso canal E sempre que eu puder botar vídeo eu vou botar Eu também quero pedir uma ajuda aí se você se conhece Um programa para gravar que eu me prendo no computador gratuito Deixa o nome aí embaixo para eu baixar Que eu tenho vários jogos na minha computadora e queria trazer para vocês Aí tá Aí tá Fazer umas madeiras Fazer um negócio desse, um negócio desse Um negócio desse Um aspar Um barco Acho que é só Acho que é só Pode voltar do nosso que o principal eu não fiz Esse aqui que vai minerar Esse aqui que vai minerar Ajuda a agitar a mineração No vídeo passado eu vi uma mina minha aqui Nesse tanto quando eu tava Aqui uma espécie que sou Aqui A primeira mina que a gente vai me esporrar essa Apenas é a mini que a gente vai me esporrar essa Amém. 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 E é isso aí, galera. Deixa o seu like, que vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Vai me motivar cada vez mais, que eu tô vendo aqui. que as pessoas estão mostrando conteúdo motivar fazer mais vídeo para trazer para você deixa o seu like se inscrever no canal que vai ajudar e vai muito mesmo o vídeo Se inscreva no canal. Eu vou clarear quando ficar de noite aqui Vou ficar perdido E é isso aí galera, valeu Até o próximo vídeo Dá um joinha nesse vídeo aí que vai ajudar muito Valeu